Aê, 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 tem jeito mal, hein? Só mande lá o atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal dos fluxo, porra. Ela piou no meu barraco, não pude negar. Ela piou no meu barraco, não pude negar. Wakawa, 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 se você tampa dançar, não dá pra descansar. Wakawa, 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 se você tampa dançar, não dá pra descansar. Wakawa, 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 se você tampa dançar, não dá pra descansar. Praçante cor tá no céu, a bíbi tá no poste. De plantão fazendo a ronda, trajado de lapeste. Se pia na treta, você vai tomar sua corde. Aqui tô trepa-trepa, aqui tô foda e foda. 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 Ela piou no meu barraco, não pude negar. Ela piou no meu barraco, não pude negar. Wakawa, 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 se você tampa dançar, não dá pra descansar. Wakawa, 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 se você tampa dançar, não dá pra descansar. Wakawa, 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 se você tampa dançar, não dá pra descansar. Praçante cor tá no céu, a bíbi tá no poste. De plantão fazendo a ronda, trajado de lapeche. Se fiar na treta, você vai tomar sacode. Aqui tô trepa-trepa, aqui tô foda e foda. Aqui tô trepa-trepa, aqui tô foda e foda. Aqui tô trepa-trepa, aqui tô foda e foda. Aqui tô foda e foda. Aqui tô foda e foda. Aqui tá no dia já pernodagem. Aqui dá um be outro vídeo para descansar, não dá agora. Se inscreva no canal.